Oi meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Olha só, estou aqui para gravar novamente o vídeo sobre o meio de transportes que eu fui reassistir o vídeo para poder compartilhar com vocês e vi que o áudio tinha ficado muito ruim o microfone que eu estava usando, ele não ficou muito bom o áudio ficou muito baixo, não dá para vocês entenderem muito bem então, eu vou usar os mesmos slides vamos gravar os slides, a tela, vamos revisar todo o conteúdo que nós vimos, tudo bem? Bom, o nosso assunto de hoje são os meios de transportes então, para a gente poder relembrar tudo o que nós vimos nós vimos os setores da economia nós vimos que o setor primário da economia é a agropecuária e extrativismo tudo tem relação tanto com a agricultura quanto com a pecuária e a criação de animais quanto com as várias formas de extrativismo, as três estradas do extrativismo animal, vegetal e animal tudo isso tem relação com o setor primário da economia segundo, o setor secundário ali eu confundindo, né? o setor secundário são as indústrias o setor terciário, prestação de serviços comércio e os meios de transporte centram no setor terciário tá bom? então, é importante a gente não confundir com o primeiro, segundo e terceiro setor da economia tá? o primeiro setor da economia tem relação com tudo que é público, na verdade tudo que é vem do Estado, da União, das suas áreas de espera, do município o segundo setor vem da iniciativa privada e o terceiro setor vem das organizações não-governamentais ok? então, é isso aí sem mais delongas, né? tendo feito toda essa entrada inicial relembrando que nós já vimos relacionado à economia vamos para os meios de transporte, ok? a partir de agora, olho nos slides vou ficar no cantinho, tá bom? então, vamos lá, pessoal meios de transporte eu vou mostrar pra vocês os principais meios de transporte e sempre lembrando que nós temos que fazer uma comparação com o espaço geográfico o espaço territorial ok? vamos lá, então tá? meios de transportes eu tenho aqui a imagem de uma locomotiva então, o primeiro meio de transporte que eu vou apresentar pra vocês é o transporte ferroviário olha outra imagem que bacana, pessoal tá? uma locomotiva, ela gasta o equivalente a um caminhão só que olha na imagem a quantidade que ela consegue carregar que ela consegue transportar então, pra países que tem uma dimensão muito grande como é o caso do Brasil como é o caso do Canadá como é o caso da Rússia dos Estados Unidos da China esses países que tem grandes dimensões territoriais esse é o meio de transporte mais viável tá? porque consegue transportar uma grande quantidade de carga ok? uma grande quantidade de carga com um custo mais baixo o frete se torna mais baixo, né? tem menos acidente e acaba sendo bem mais eficiente esse meio de transporte também é muito utilizado pelo transporte de pessoas vocês estão vendo a imagem aí de um trem-bala, né? o transporte ferroviário ou o transporte sob trilhos então, nós temos aí o metrô o VLT as várias formas de trem-balas, né? são trens altamente eficientes e seguros com índices baixíssimos de acidentes ok? mais uma vez tá, vamos falar agora do transporte hidroviário ou aquaviário são ou transportes aquáticos são transportes pelos rios pelos lagos pelos oceanos pelos mares são as várias formas de transporte hidroviário são extremamente eficientes barato tá? com baixo custo ambiental a manutenção é baixíssima utiliza pouco combustível enfim, é extremamente viável quando os países têm oferta muito grande, né? seja de rios de lagos ok? como vocês podem ver nas imagens tá? nós temos sempre que levar em consideração a estrutura do país o espaço geográfico e aquilo que ele pode oferecer o caso do Brasil que é o nosso exemplo nós temos aí o rio Araguaia o rio Paraguai o rio Amazonas que são rios de planície, né? o rio Madeira que é amplamente utilizado então nós temos muitos rios que são utilizados para navegação outros rios brasileiros são rios de planal você teria que ter um investimento um pouco maior como a construção de eclusas na verdade porque a gente precisa ter um certo investimento para poder conseguir levar todas essas barcaças através dos rios tá? e o transporte portuário pessoal que é o meio mais eficiente de exportar a mercadoria tá? ok? vários exemplos né? de transportes hidroviários tá? vamos falar agora do transporte rodoviário transporte rodoviário é rápido eficiente barato porém ele é bastante viável para países de pequena extensão territorial ele é prático ele tem uma rapidez muito grande mas como eu disse volto a frisar transporte rodoviário ele é muito interessante para países de pequena extensão territorial no caso nosso do Brasil o mais viável deveria ser o ferroviário nós tivéssemos algumas ferrovias cortando o Brasil de ponta a ponta isso potencializaria a nossa exportação melhoraria o comércio né? e traria mais riqueza para o país o transporte rodoviário ele pode ser transporte de passageiros ele pode ser transporte de cargas através dos caminhões aliás boa parte da carga do Brasil hoje é transportada através dos caminhões até os portos e dos portos para exportação ok? vamos falar agora do transporte aéreo o transporte aéreo ele é bastante eficaz ele é rápido ele é eficiente mas por outro lado é um transporte caro precisa de alta tecnologia e de mão de obra extremamente capacitada é muito caro você conseguir formar um bom piloto é caro os bons mecânicos para o transporte aéreo então é complicado não é um transporte assim que não é qualquer tipo de carga que você pode usar né? os correios eles utilizam muito o transporte aéreo como para poder levar correspondência né? SEDEX correspondências PAC e assim por diante né? se for uma correspondência de alto valor agregado como pedras preciosas o transporte aéreo é viável se for uma questão de necessidade né? ele é bastante viável para levar alguma carga mas ele é mais utilizado para o transporte de pessoas ok? outra forma de transporte aéreo agora pessoal o transporte do topo viário o transporte por dutos por tubos muito utilizado muito utilizado para transportar combustível aqui no Brasil nós temos a imagem do gasoduto Brasil Bolívia né? aqui nós usamos muito aqui para o transporte de gás natural alguns países pelo mundo como a Rússia utiliza para o transporte de petróleo e outras formas de combustível tem sido muito explorado pessoal ultimamente a infovia ou transporte de informações são todas aquelas redes virtuais que tem ligação direta com a internet com os meios de comunicação hoje tudo que nós vamos fazer está ligado a computadores a celulares a mensagens online as redes sociais esse transporte de comunicação recebe o nome de infovia isso facilita a instalação de empresas nos países onde esse meio de transporte ele é bastante eficaz nós sabemos que o Brasil ele tem uma certa carência ainda está melhorando já melhorou muito né? mas ainda tem uma certa carência nesse meio de transporte nós precisamos melhorar ainda mais ter mais torres mais satélites na verdade nem todo mundo no país tem acesso ainda a esse meio de comunicação bom para finalizar eu trouxe alguns mapas para a gente poder fazer uma comparação vocês podem ter observado que durante essa rápida aula eu enfatizei muito a questão do transporte ferroviário aqui no Brasil tá? aqui eu tenho um mapa nesse pequeno mapa mapa retirado da internet obviamente eu tenho aqui as principais linhas de transporte ferroviários do Brasil tá? então nós temos aqui olha aqui a setinha as linhas de metrô as ferrovias que já existem né? e aquelas que estão planejadas como a Ferronorte que é para chegar até Porto Velho ainda parou e estacionou ali em Rodonópolis não é? então nós temos algumas que estão só no papel ok? bom aqui pessoal é a comparação com os Estados Unidos de vermelho nós temos todas as ferrovias dos Estados Unidos são quase 200 mil quilômetros de linha ferroviária interligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico aqui eu tenho um mapa da Rússia como vocês podem ver a Rússia também tem grandes extensões de linhas ferroviárias essa parte europeia da Rússia na região de Moscou ela tem grandes extensões de linhas ferroviárias né? passando por toda aquela parte asiática chegando até a China ligando olha só o mar da China o mar do Japão até o mar do norte aqui no na parte europeia na verdade na região da Escandinávia e agora pessoal aí ó a China também grandes extensões de linhas ferroviárias por que que eu coloquei a Rússia e coloquei também a China porque são países também emergentes assim como o Brasil você percebe que tem todo o investimento são países de grande extensão territorial e tem todo investimento nessa área do transporte ferroviário bom aqui mais uma vez agora comparando os quatro olha só o Brasil olha as linhas ferroviárias do Brasil né? mal chegam a 30 mil quilômetros a China ok? os Estados Unidos mais de 200 mil quilômetros e a Rússia então você vê que o Brasil apesar de estar na mesma situação econômica da China e da Rússia ou seja no contexto de ser emergente o Brasil precisa melhorar muito esse contexto dos transportes dos meios de transportes pessoal é isso aí espero que vocês tenham curtido essa aula tá? espero que tenham entendido qualquer dúvida por favor postem aqui embaixo nos comentários para que eu tá respondendo pra vocês na medida do possível ok? é isso aí espero que tenham curtido se ainda não é inscrito no meu canal por favor se inscreva tá bom? pra gente poder pra dar uma forcinha pro canal pra que eu possa continuar com esse trabalho que é o de fornecer aulas gratuitamente por esse canal pra todo mundo que tiver interesse de fazer alguma pesquisa na área de geografia ou pra estudar para o Enem ou pra concurso e assim por diante fiquem com Deus até a próxima valeu